No vídeo de hoje, a Papila está presa na escola da professora Animatronic! Ela também vai encontrar um pato super maluco e um cozinheiro malvado da escola! Ela só vai conseguir escapar de tudo isso se você deixar o seu like agora! E também não se esqueça de se inscrever no canal! A palavra secreta é professora! Não se esqueça de comentar aí embaixo! E também nós temos a meta de likes, que é 10 mil! Gente, aconteceu uma coisa que vocês não vão acreditar! Olhem só, eu estou presa aqui na sala de aula depois do horário! Sabe o que aconteceu? A minha nova professora é essa professora, a Dimatronic! É uma professora robô! Olhem só como ela é! Ela é muito bizarra! E chega a ser assustadora! E eu estava contando isso para um amigo meu! Eu estava falando assim... Nossa, a professora Animatronic é muito bizarra! E ela escutou, pessoal! E me deixou de castigo! E olha só tudo que eu tive que escrever na lousa! Eu não vou mais perturbar a senhora Animatronic! Eu não vou mais perturbar a senhora Animatronic! Nossa, isso é um baita de um castigo, né? Eu tenho que dar um jeito de fugir! Espera aí... Esse alarme está bem na minha frente! Eu vou acionar o alarme! Não quero nem saber! E o alarme de incêndio derruba a água! E sabe o que isso significa? Se caiu água na professora robô, ela acabou de quebrar! A professora está desconfigurada! Está desconfigurada! Lá, lá, lá! Eu venci! Tá! Então eu acho melhor eu fugir logo, né? Vai ser muito fácil fugir! Eita! Será que eu acionei aquele alarme? E aí eu também acabei com a energia da escola? Ai, para que corredor será que eu vou? Está tudo escuro! Eu preciso fugir daqui! Tá! A professora está ali! Ai, ela me capturou! Mesmo com os olhos todos quebrados! Eita! Eu acho que não foi uma boa ideia de jeito nenhum ter acionado aquele alarme! Agora a professora vai vir correr atrás de mim! Ai, eu preciso encontrar outro caminho, então será que é isso? Vamos ver! E ela está por toda parte! Acho que se eu for encostadinha na parede, eu consigo dar uma fugidinha! Vamos dar uma bugadinha na professorinha animatroniczinha! Parece que é uma boa... Ai, ela está por aqui! Mas eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou! Não, eu não vou! O caminho estava errado! Ok! Isso já foi a terceira vez! Essa escola está repleta de labirintos! Será que é impossível fugir da professora animatronic? Uma flecha bem aqui! Eu acho que chegou o meu momento! Finalmente! Eu vou entrar na ventilação e vou passar! Eita! Que aquela porta estava ali também o tempo inteiro! Será que eu só não vi o caminho aquela hora? Ai, mas com razão! Vocês viram! Essa professora deixa a gente muito nervosa! Tá bom! Agora eu tenho que continuar escapando! Será que foi só por aquele momento que ela me perseguiu? Ai, eu duvido! Eu tenho certeza que ainda vou passar por muitas coisas! Agora, pra eu fugir, eu tenho que passar pelas armadilhas que ela preparou! Mas eu sou muito corajosa! Eu pulo até pelo meio desses lasers aqui! Eu não tenho medo de nada! Mentira, eu tenho sim! Olha só aquela porta abrindo e fechando! Eu posso ser esmagada a qualquer momento! Tá bom! Passa por aqui! E agora! Que que é isso? Eu não estava esperado! Ok! Tem que ser rápido! Sem pensar! É só pular! E agora foi! Abre e fecha! Abre e fecha! E sobe a escada! Mas vocês sabem o que acontece no Roblox, né? Toda vez que a gente sobe uma escada, não é tão boa a ideia assim! Alguma coisa de ruim acaba acontecendo! Mas nós temos que enfrentar! Tá, agora eu tenho que passar por esse ventilador! Ai, eu sou pequenininha! Eu acho que eu consigo passar fácil daqui! Ai, foi só eu falar que passava fácil, que deu tudo errado! Uh, agora deu certo! Ai, não deu certo de novo! Ai! Passei! Passei! Passei, passei, passei! E por agora, onde é que eu vou? Gente, cuidado! Cuidado! Ó, tô vendo muitas flechas por aqui! Ó, tem uma, duas, três flechas ali! Parece que algum aluno tentou escapar dela e escreveu isso aqui com sangue! Mas eu acho que a partir do momento em que eu pular nessa quadra de basquete, a professora vai vir atrás de mim! Eu posso tá com coisa na minha cabeça? Posso! Mas eu tô sentindo que isso vai acontecer! Mas eu vou pular e não vou olhar pra trás! Eu vou entrar a... Ah! Eu sabia! 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 Ai, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer pra essa mulher não vir atrás de mim? Eu preciso fugir! Eu preciso despistar ela, gente! Eu preciso pular mais rápido! Eu preciso pular mais rápido! Olha, eu tô escutando o barulho dela, mas eu tô despistada! Olha só! Tô entrando aqui dentro do banheiro e vou pular pelo banheiro! Ai, que nojo! Eu caí no esgoto! E olha só! Aqui tem um balão! Será que a professora também é amiga daquele palhaço malvadão? Nossa! Mas ninguém percebeu que tinham contratado a professora monstro pra escola? Ai, não é possível! E também não tem como fugir por aqui, né? Não tem como infringir as regras! Vamos ter que fazer do jeito certo! E eu não sei qual é o jeito certo! Vai e volta por aqui! Vai e volta por aqui! E foi! E agora tem que passar por essas coisas aqui do esgoto, gente! Todas enferrujadas! Isso aqui tá extremamente nojento! O cheiro aqui embaixo tá horrível! Vocês nem imaginam o quão horrível tá o cheiro aqui! Ai, eu caí! Vou ter que passar por esse cheiro todo de novo! Ufa! Passei! Parecia impossível! E o que nós temos aqui? Outra escada! Vamos arriscar! Depois que eu fugi daquela vez, agora eu tô otimista! Olha só o que está escrito aqui! Cuidado com o pato! Como assim pato? A professora não era um animatronic esse tempo inteiro? Que pato é esse? Que pato é esse? Que pato que tem aqui? Vocês estão vendo pato? Eu não tô vendo pato nenhum! Ai, tem pato sim! Pato animatronic! Que também tá atrás de mim! Ai, qual que é a saída disso? Ai, ai! Patinho, patinho! Patinho, patinho, bolsinho! Não me pega! Ufa! Ufa! Até que não foi tão impossível assim! Mas eu achei que eu ia levar a mordida de pato! Mordida de pato animatronic ainda por cima! Ai, falando em mordida, essa escada tá cheia de dentes! Tá ficando cada vez pior a situação da gente aqui! Ai, o que será que nos espera atrás dessa porta? Vamos ver! E mais desafios! Nós voltamos pro corredor da escola! Ai, eu já sei! A professora queria me distrair, né? Colocou pato no meio do caminho! Colocou esgoto, né? Eu achando que já ia fugir da escola! Não! Voltei aqui dentro! Eita, viu? Tudo bem! Vamos passando por aqui! E agora? Sobe essa escada? Ai, não sei não, hein? E mais armadilhas! E parece que a gente vai pra aula de artes! Ai, o que será que espera a gente na aula de artes? Só faltava ser um outro professor animatronic maluco, né? Será que vai ser isso? Ahn... Passe pelos manequins! Olha que sala bizarra! Ai, não posso deixar os manequins me capturarem, é isso? Ok, manequins! Eu sou amiga de você! Ai, essa cara aqui! E esse banheiro vermelho! Será que agora eu finalmente escapei? Gente, eu escapei da escola? Eu não tô mais na escola! Tá chovendo, né? Mas é melhor chuva do que esse bando de animatronic doido! E o que eu faço pra não ser pega por esse laser? Ah! Eu caí nesse seu vidro! E a professora me atacou de novo! Passei! Mas pra onde eu vou agora? Eu já percebi que eu não posso arriscar o caminho errado nunca! Porque tudo ocorre perigo! Eu voltei pra dentro da escola e estão pedindo pra eu ir pra cafeteria? Tá bom! Tem uns tapetes cor de rosa aqui! Quem é que adivinhou que a minha cor preferida é rosa? Ai, eu grudei no chiclete do cozinheiro maluco! Tá! Ele sabia que a minha cor preferida era rosa e que eu ia querer pisar nesse tapete! Mas agora ele não me engana mais! Eu não vou pisar nesse tapete coisa nenhuma! Ele não me pega! Eu vou passar pelas mesas para despissá-lo! Ninguém é páreo para mim, senhorzinho! Vamos por aqui! Ai, pra onde é que eu vou? Ai, é por aqui! Quase que eu entro naquela portinha azul! Que era a errada! E agora chegou a hora da aula de natação! Eu tenho que nadar? É isso mesmo? Eu tenho que pular na água! O que será que me espera dentro dessa água? Eu não sei respirar direito embaixo da água! Então eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa! Mas tudo bem! Vamos nadando! Vamos nadando! E nadando! E nadando! E não é por aqui! Pra onde será que é? Eu tenho que encontrar o caminho certo! Porque eu não tenho uma super respiração aquática, né, gente? Ah, tá! É só olhar pra cima! E eu vim parar aqui em uma piscina gigante mesmo! E agora? Pra onde é que eu vou? Pra cá? Não! Será que eu tenho que subir aqui? Eu acho que sim! Não! Também não! Eu acho que é essa porta aqui! E agora? Vai ter a saída? Hein? Pegue o ônibus! Eu vou pegar o ônibus pra ir embora pra casa, né? Eu vou pegar o ônibus escolar pra ir embora pra casa! Cadê o ônibus? Ai! Não tem ônibus coisa nenhuma! É mentira! Todos os animatronics estão atrás de mim! Não! 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 Eu tenho que pegar o ônibus pra ir embora! Não! Não venham atrás de mim! Por favor! Eu consegui! Eu consegui pegar o ônibus! Eu tô indo embora! Eu escapei! Eu tô indo embora dessa escola bizarra pra sempre! Eu nem acredito que eu escapei! Parece que eu tava dentro de um pesadelo esse tempo inteiro! Será que eu tô indo embora mesmo? Será que eu vou encontrar a minha casa? Ou será que tem mais surpresa ali pra frente? Bom, pelo que me parece, eu escapei e encontrei a minha casa mesmo, gente! Eu encontrei a vitória! Eu consegui! Eu tô sem palavras! Eu tô muito feliz! Eu consegui! Ai, que alívio! Ai, ai, ai! Eu escapei! Eu escapei da professora animatronic! E a matinha! Ai, que alívio! Eu tomei! Eu tomei! Eu tomei! Eu tomei!